Fala aí galera desse vídeo na área hoje aqui a gente tá com mais um vídeo do projeto e como já deu para vocês perceberem aí a gente vai falar aí de velas né as velas aí que a gente vai usar na fase turbo aí do golzinho né mas aqui eu tô com três velas aqui né para fazer uma pequena exemplificação né a gente vai usar essa aqui de iridium que a gente vai já vai falar sobre ela e tem essas duas aqui que são originais do carro tá por enquanto a gente vai deixar essa aqui de lado para a gente falar dessas aqui tá essas duas velas aqui tá elas são originais essa aqui esse vai dar para pegar aí para vocês aqui essa aqui é uma vela original dos carros a gasolina o bpr5y tá esse número 5 aqui quer dizer o grau da vela no caso da ngk ela vai aí acho que se eu não me engano de um ou é de três a a 11 alguma coisa desse tipo tá eu não lembro agora mas qualquer coisa eu boto aqui embaixo aqui de que grau aqui grau que ela vai então no caso da ngk é quanto menor o número tipo 3 4 e 5 ela é uma vela mais quente e quanto maior o número no caso 789 ela uma vela vai ficando ela uma vela mais fria então essa vela aqui que é uma bpr5 é y ela é uma vela original aí para carro usar gasolina tá e essa outra aqui que é que tava tava no meu carro ela é uma bpr6 é y que é uma vela um pouco mais fria do que a aquela de número 5 né e ela é usada aí nos carros a etanol até acho que até não em todos os motores ap tá 1.6 e 1.8 2.0 não sei dizer se ela utiliza também no 2.0 então o carro originalmente ela tava ela tava utilizando essas 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 velas não tava utilizando a vela de grau número 6 e como vamos é turbo alimentar o carro a temperatura vai ser maior na câmara de combustão né é vai ter todo um processo então a gente comprou um kit aí um kit aí de velas iridio tá com a especificação bpr9eix tá no caso aqui ela é uma grau 9 então é uma vela que é muito mais fria do que essas duas aqui muito mais fria do que a bpr6 no caso essa aqui né que pra pro carro turbo né é como eu andei pesquisando ela é ideal que essas velas aqui pra carro turbo elas são consequentemente as não vou conseguir tirar o calor da câmara de combustão então é com isso pode acarretar em um derretimento de pistão é pode ter acarretar também derretimento da vela enfim né pelas consequências que eu andei pesquisando então a gente vai usar uma vela iridio tá tá aqui pra vocês a gente vai usar uma vela iridio ela tem a nomenclatura aqui ó bpr também na aqui na inscrito na vela bpr9eix o eletrodo dela também ó bem fino eu utilizo a eu utilizo iridio também no meu carro mais novo porém não é da ngk tá ela é da denso também muito boa tá eu ia colocar da denso mas encontrei um preço muito bom dessa aqui da ngk então a gente acabou colocando a ngk a rosca é a rosca é a mesma tá a rosca aqui é a mesma é essa base aqui da vela é mesma o que vai mudar aqui o eletrodo central que vê que é o vê que o eletrodo aqui ele é mais para dentro né no caso da vela iridio botar assim que dá para visualizar ó o eletrodo central aqui da vela ela é mais para dentro já essa outra aqui você vê que o eletrodo central dela é bem mais para fora tá o eletrodo aqui lateral também é bem menor esse eletrodo lateral ela é bem menor né fora as outras coisas né você vê que aqui é praticamente idêntico aqui muda a pintura aqui tal porém ela é uma vela bem mais fria no carro original né quando você tem aí é um carro aspirado você pode até colocar uma vela mais fria né um grauzinho um exemplo se meu carro que utilizava essa aqui, essa BPR6 aqui, então poderia se eu tivesse um pouco mais de cavalinho vamos dizer aí, por volta de 150 cavalos, né, 140 poderia aí arriscar usando uma grau 7 um pouquinho mais fria poderia arriscar tá, mas já seria aí o bacana mas como a gente vai usar ele no turbo então eu resolvi fazer esse vídeo aí pra vocês aí, ó, dessa vela aqui que praticamente aí todo mundo usa né, todo mundo usa não né, é o, vamos dizer assim, é o modelo mais usado aí no ramo da preparação tá, no meu carro aqui a gente vai usar essa BPR9EX EIX né, que a gente vai usar, a gente já comprou, né uma das coisas que eu tinha esquecido de comprar foi a vela, né sorte aí que parceiro aí, um amigo amigo meu, me lembrou a gente conversando aí me lembrou e eu epa, tem que comprar vela, velho aí a gente comprou aí ele me indicou aí um 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 anúncio aí no Mercado Livre com preço muito bom né, e a gente consigo comprar aí as quatro aí aqui, aqui vem um joguinho com quatro eu tirei uma, né então vai ficar faltando uma aqui vem com quatro acho que tem a caixa de ma... tem uma outra caixinha aqui menos de duzentos reais aí indicou um... 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 vendedor muito bom aí chegou bem rápido né, isso que é importante e a gente já tem as velas aí né então mais um item aí do projeto é... vou atualizando vocês aí durante a semana agora porque agora acabou o... a fase mais pesada que são a pintura das peças agora tá tranquilo tá pra... vim mais vídeos aí pra gente colocar aí do projeto beleza? então isso aí foi mais um videozinho aí pra não ficar muito extenso velhinha que a gente vai usar aí valeu valeu aquele abraço galera tchau tchau tchau